Você está bem? Estou. Alguma coisa errada? É o que? Eu recebi um telefonema de Evelyn Michelson. Eu a conheço? É uma amiga do Mitch. É mais do que uma amiga. Olha, agora eu estou com medo. Ela quer que eu almoce com ela? O que eu digo para ela? Nada. Primeiro, Lucy, acalme-se. Eu já vi antes. Ela é mais velha do que eu. Ela é bonita. Ela é uma mulher feita. O que você é? Uma garotinha? É o que eu fico pensando às vezes, fó. Isso é o que você tem que tirar da cabeça, porque não é mais. Você é uma mulher também, uma mulher casada. E se quer continuar assim, talvez, tenha de lutar um pouco mais do que tem feito. Bom, eu não sei como é que eu vou enfrentar isso. Lucy, você e Mitch não estão se dando bem há muito tempo. Vai ter que resolver se realmente quer o Mitch de volta. Depois disso, vai perceber o que tem que fazer. O que você tem que fazer? 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 O que você tem que fazer?